O que é o podcast? Vieram outros, vieram outros E vão dizer que a gente tá copiando Mas não tá copiando A gente tá introduzindo Essa nova tendência que tá aí Que já era pra gente ter feito há muito tempo Seguinte Esse é meu escritório Tá mudando algumas coisas aqui Esse é o rapaziada que cuida do meu site Que tá cuidando de uma outra área Aqui são as nossas placas do YouTube Em busca do shape inexplicável Mansão Maromba Quebrada canta É o seguinte A gente tá em reunião Nesse exato momento Esse é o Crazy Que cuida do canal da Mansão Maromba Esse é o meu vizinho doido E lá atrás tá o Lan Esse Lan E a gente tá negociando Pra gente montar um podcast Eu e ele sendo apresentador Nem 100% Do tempo eu vou estar Nem 100% ele vai estar Por isso que o nosso outro personagem É esse meu vizinho louco Mano, ele é muito louco Ele é engraçado Eu queria a opinião de vocês Aqui era um espaço Onde era o meu estoque E agora tá sendo estoque de pipa Que eu dou pra molecada E aqui a gente vai montar Duas coisas O podcast E o Tipo um estúdio Pra galera gravar música Né Então E aí Crazy O que a gente vai fazer aí Cara, vamos montar um podcast Com a estrutura Com o estúdio também Um home studio O brabo Vai ser muito louco aqui O tal Gui, o Lan Meu Vai ficar muito louco Esse podcast aqui O pessoal não Não espera Essa coisa acontecer aqui O que você acha? Cara, é um espaço Muito bom que você tem aqui Né, Théo Realmente, viu A ideia é muito boa Vai ser uma coisa Eu tava falando com o Crazy É uma coisa inovadora Inovadora mesmo, viu Um recurso que você tem aqui Dá pra fazer muita coisa boa Dá pra ir pra cima mesmo, viu Como que será, rapaz Esse podcast aí? Como é que passou o ano O Natal? Passou bem? Passei bem, passei bem Fui lá pra ir pro ano O Natal Quando não foi pra Floripa Porque ninguém me convidou Pra Guarujá Mas Não, tem celular Que nós precisamos Pro podcast, pô É isso Não fui pra mansão Aguí, né Foi lá, aguí, né Os caras curtiram lá Mas todo o podcast Só que a gente não decidiu O nome ainda Esse é o grande problema Quebrada Cast, pai Não era? Favela Cast? O que vocês acham? Tem que seguir a sua linha Não é quebrada Cast Ou favela Cast E o que você acha Que vai ter nesse podcast Da sua parte, Lulana? Da minha parte? Pô, muita cerveja Da minha parte Pô, eu acho que A ideia é fazer um podcast diferente Fazer um podcast Que ali Que não seja um podcast pesado Eu tô sentindo um podcast muito pesado Só rola treta É, tá faltando algo mais leve Algo mais engraçado Mais descontraído Acho que vai ser um podcast Bem descontraído Tipo, acho que as pessoas Vão conseguir Ver coisas de alguns artistas E ver alguns artistas Que não estão acostumados A ver aqui E... Acho que a gente vai Travar algumas batalhas aí também Algumas tretas Vão rolar aí também Não sei não Pensando em algumas tretas aqui Não sei Vamos ver o que que acontece aí Vai lá, mano Falar a verdade Não sei o que A outra coisa que ele tá Me matutando aqui É o nome Não sei Quebrada Quest? Não sei Eu acho que você tinha Até que falar pro pessoal Perguntar pro público O que eles acham E tem pessoa que eles vão jogar Um maromba Quest Mas... Não... Aqui não é nada maromba Não é nada funk Não é nada Toguro Não é nada lã É uma junção de tudo Então é uma mistura Que eu não sei o que vai dar Aqui tá com nós Há um tempo já Cruz Aqui é uma mistura de tudo Tem dois caras Influentes Caras que já viajaram Gui e o Lan São caras que não tem De todo tipo de assunto Já são... E eu curti o carnaval já? Curti o carnaval? Tipo assim Saindo pegando geral Penal Então aí a gente vai conversar Não E a gente vai pra cima Cara, você não fez nada Você não fez nada Se o básico você já não fez Não, mas aí a gente desenrola Não é porque a gente não viveu Que a gente não pode conversar a respeito A gente vai a fundo E vai dar certo Viu? Cara, eu acho que Quebrada Quest É um nome legal Com o torno de tudo Que a gente tá aqui Em torno de tudo Onde começou E pra onde é que tá indo Quebrada Quest Eu acho que é um nome Que vira bastante Quebrada Quest Só que o nome Favela É mais nacional E mais global Porque lá fora O pessoal sabe o que é Favela E não sabe o que é Quebrada Entendeu? É bom pensamento Tá vendo, galera? Porque Favela Às vezes você vai na gringa Os caras Rio de Janeiro Rio de Janeiro É Favela Os caras sabem Porque é Favela Os caras sabem Lá no funk O funk brasileiro Não é chamado de funk Lá existe Funk de favela Baile favela Tudo eles inventam favela Tudo que vem do Brasil O que tem é favela Então é um ponto bem pensado Espaço tem O que você achou do espaço? Pô, uma situação, mano Uma situação Pra tu fazer três programas Com dentro E a galera Tô com o caso Vem na minha Pra cair bolando ali Na realidade Aqui vai ter auditório Vai ter umas minazinhas Vai ter umas minazinhas Vai ter umas minazinhas Tipo paniquete Pra ficar tipo Entregando café A gente tem que fazer Algo diferente Porque a gente quer Colher algo diferente As pessoas podem ter certeza Que vai ser uma parada Que não fizeram até hoje Vai estar com as ideias aqui Que vai fugir Vai seguir ali no podcast Mas vai adaptar o nosso Pro jeito de trabalhar E que não teve ainda Então Qual o primeiro ponto aqui? Isolar tudo isso aqui De ar? Primeira coisa É ar-condicionado Já foi medido Já foi tudo Depois isolamento acústico Aí depois chega Com a mobília As coisas que vai decorar Aí depois chega Com a estrutura Microfone, câmera Essas coisas e tal Pronto Vamos dar bala Mas pra gente começar amanhã Já dava pra gente Alguma coisa já, entendeu? A gente tem câmera Tem tudo Então a gente pode começar Já Trazer um convidado amanhã Tem algum convidado em mente aí? Pô, tem vários Mas amanhã já E aí? Sem ser uma mesinha aqui Sem ser uma mesa de boteco mesmo Beleza Tem que ter um começo Se a gente esperar A melhor estrutura A melhor coisa A gente não vai demorar Se quiser colocar Se quiser colocar uma mesinha de tubo Se quiser um podcast Com a mesinha de boteco Ou seja, se pode Graças a Deus Dois PCs Dois PCs Não precisa ser melhor PC Dois PCs Três microfones Três microfones E três câmeras Fim de papo Quem seria um bom convidado? Precisava Engraçado Uma pessoa boa Uma pessoa boa Algum assassino Que está na cadeia Só que Ó Aqui vai ser tão inusitado Que eu posso trazer A sua primeira ex Sem você saber Como você pode trazer A minha primeira ex? Não sei Entendeu, pai? Não, tô falando isso Que eu fico Como a gente pode trazer A menina Que você perdeu A virgindade É Ficar aqui Com uma situação Com uma situação diferente Bom, um dia eu vou fazer isso Vai ser engraçado Se o dia a gente fizer Uma guerra de ex Guerra de ex Vamos colocar os ex Versus ex Então é tipo Mais ou menos isso Mas a gente quer conhecer Mais ou menos Diversos públicos Desde pessoas famosas A não famosas Tipo um cara que Acabou de sair do presídio O que que ele aprendeu lá dentro? Um cara que passou Trinta anos no presídio Um cara que passou Trinta anos trabalhando Numa empresa de matar porco Não sei mais aí Pessoas que trabalham Com coisa cigana Eu sou louco pra entrevistar um cigano Cigano, mano? Aqueles caras Aqueles caras que ficam Aqui é polícia Sei lá do que Outro com armado A gente traz esses caras Os caras estão com dentinho Eu sou louco pra entrevistar esses caras Esse cara é da hora, cara Os angolano lá de São Paulo Lá uns chinês Trazer os caras Esses caras tem muita coisa Entender a mentalidade De um mendigo agora A gente vai trazer um mendigo aqui Porque na época Que eu morei na rua Mudou muito pra mentalidade Agora, mano Mano, esses dias Eu vi um morador de rua Que ele tava pro celular Eu também já vi E eu fiquei Caralho, mano Tipo assim Eu não sei o que pensar Então, tipo assim Eu acho que essa ideia é foda Dá pra gente trazer muita coisa diferente Trazer atrevo pornô Atriz pornô Elisa Sanches, conhece? Essa poderia ser Uma das primeiras pessoas Você trazer Também Rapaz, é bom mesmo É tudo um começo, galera Deixa na opinião de vocês aí Quem O que Nome Se dá certo essa junção aí Mansão Manomba Togurulan Vizinho desconhecido Não é? Crazy aí Que tá na edição Eu vou colocar o cremosinho De repórter Do Experiente Pelas zonas de São Paulo E a gente pode Não, a gente já tá dando spoiler Calma Calma Que vai vir coisa boa Então eu quero a opinião de vocês Espaço Eu vou ver aqui Que aqui é muito calorento, pai Então a gente vai ter que meter Saída de ar Dois ar e sair Aquela Então o espaço que eu tenho aqui Não vamos correr atrás de espaço Temos que ver internet Pra no meio do bagulho Não faltar internet Eu já vi um lance De ter duas internet E uma depender da outra Caiu, já tem outra A internet é algo essencial Cara, você também vai pensar De um roteador bom Porque são três computadores Ali que você vai ter simultâneo Então isso é A gente tem estrutura Porque a gente tem amizade Com a rapaziada da internet Então Deixa a opinião de vocês aí Vai ser uma parada diferente Vai ser um plus Vou utilizar vidro agora, pai? Então eu tô querendo Vem aqui quando Esse vidro vai isolar Com o vidro aqui também Pra as pessoas assistirem E saber o que tá acontecendo Eita Pô Paralíno de vidro aqui É pesado, hein Então galera Deixa a opinião de vocês aí Quando eu falei Que ia fazer mansão marom Todo mundo me chamou de louco Esse 2020 foi o canal Que mais cresceu O sétimo canal Que mais cresceu no Brasil Vamos chamar a gente de louco? Não sei Vamos falar que a gente Tá copiando? Não sei Inspirando? Não, a gente tem essa ideia De podcast já tem um tempo Você já participou De algum podcast? Não, nunca aceitei não Nunca aceitou? Não, não Já me chamaram Três podcasts já me chamaram Não aceitei não Tenho coragem Não, os caras querem me ferrar Das ideias Não vou deixar Então se ninguém te ferrou Eu vou te ferrar Vou trazer Vou puxar A sua capivara Eu preciso de muita coisa Pra puxar Então é isso galera Deixa a opinião de vocês aí MC Lan Toguro Lan também tá com um projeto Pessoal na vida dele Que vai voltar com o canal Vai criar ou vai voltar? Vou criar um canal Eu nunca tive um canal Na verdade tive um canal Na época de lançar funk Lançar clipe Mas agora eu quero fazer Um canal de vlog mesmo Um canal diferente Aliás, se vocês quiserem Deixa nos comentários aí A gente avalia pra mim Se vocês quiserem O que vocês querem ver No canal do Lan aí? É o Toguro que vai administrar Pergunta polêmica Posso perguntar? Agora? Agora Pode Eu vou finalizar o vídeo Com essa pergunta Se você só vai responder Sim ou não Só aí Sim ou não Já imagina Se eu sou bom de carro Não Seja ou já seja Já me falaram Mas olha a pergunta Sim ou não? Pode fazer? Pra finalizar o vídeo? Tô me chamando ali Sim ou não? Pode? Pode Solteiro sim ou não? Você tá solteiro? É No próximo vídeo Você vai saber Não Não Sim ou não? Olha O que que eu falo Peggy? E aí? Ô Rapaz Eu tô totalmente Sentindo você Falando do seu coração Da menina A gente queria falar De uma coisa Pra mim Olha mano Eu não sei Porque é tipo assim É sim ou não Ou sim ou não Talvez um dia E um vídeo Eu revele pra você O que aconteceu Aliás Vamos fazer o seguinte Eu sou ruim E voltei de volta Com essas ideias Se bater 10 mil likes MC Lan Revelará Se está solteiro Se está casado Se está namorando O que aconteceu Com o Naná Eita O que aconteceu É 10 mil está baixo 10 mil está baixo Então fudeu Então é 50 Quanto que você joga 50 eu acho Que é polêmico É pouco Eu acho Seria pouco Então vai ser Sem mil likes Sem porque é polêmica Vai ser o primeiro podcast Falando sobre isso Primeiro podcast meu Lan solteiro ou não? Eu vou desabafar Eu vou desabafar Obrigado.